E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo nesse vídeo aqui iremos dar para vocês uma série BO5 válida pelo torneio Alphaleague edição C7 na qual foi transmitida no canal games que você está assistindo e com a Rocha participa nas teorias Amadora para Mestres ou Hulk para Diamantes Isso aí agora fique com o vídeo aqui embaixo representando o clã Tio Off temos a jogadora excelente e no clã Tio Off e aqui no canto superior esquerdo tem um jogador inocenado Olá pessoal essa aqui é a primeira partida do creme rosa que você diria algum tempo de guardaça a gente vai te dar essas que nós queremos eu acho que eu pedi 100x10x2 e para isso que eu nem sei falar pessoal não tem vergonha vamos nós vamos dar bastante rápido que eu faço o cenário em nós aqui com o portal final é uma simuladora saindo vai vou no gás aqui eu vou no gás e o escoltinho o jogadelo aqui o escoltinho eu já me preparo e apareceu aqui porque eu vi que o jogador não tá saindo que vai falar agressivo vamos ver como circula da jogadora aí né né e aí e aí ó e aí e aí e aí e aí e aqui o guardou a e o tesouro assim como uma E, começa o infinito já, hein? Só, só que... Tá, tudo é isso, porque só significa nada. Isso aí a gente faz uma desportagem... Xerana... Mané que não tem um... Improvis... Xerana que tá voltando, hein? Ah,он que... Que coisa acaba por ter... Que coisa estava até correndo? E olha a porta... Rara... A porta estava aberta... Que coisa vai ficar lá... Que coisa vai ficar... Pode, a gente vai fazer isso com as tarefas, mas eu acho que ele vai fazer isso com as tarefas. Ou não, tá, em troco, correto. Para de uma buscar muitas coisas, eu não sei o que eu posso fazer isso, que é... Vixe Maria, ele me solteu tudo. Portal integral, assim. Normalmente, eu não consigo nunca apagado, já vale bem a pena, viu? Eu tenho notado que a sua adversária está voltando. O que agora é a Rainha? Rainha. Incubadora aqui, uma rainha. Outro incubadora. Forçar aqui. Fazendo... Forçar o som, por aqui. Então eu estou ali. E vamos acompanhando aqui agora, esse oráculo. Passando para o mapa. E tem uma barata ali para sair, né? Não é ali, eu estou aqui no oráculo. Ele está ali, já está aqui na zona. E meu amigo. Aquela caminhã vai ser minha pele. Porém, eu estou aqui no oráculo. Mas agora, o mapa no ar tem dois. Rapaz! Que dorada. Que dorada. E o que vai fazer? Parabéns, meu Deus! Ah não, ele está aqui fazendo mais. Eu achei que ele ia fazer barata, que nem louco, não, não precisa fazer mais, jogador aqui tá fazendo barata com cibernéticos e vai ter a cintagem robótica imortal que não faz sentido né, isso aqui é para enfrentar barata e tirar imortal e agora dois ali para cortar o cibernéticos hoje tá sendo animais, é o dragão, que vamos para o salão de jogo hoje tá sendo animais, que vai ser animais e a defluxar aqui só para cima para o mar baratita, 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 baratita isso aí também vamos ver como é que vai ser agora o jogo do mercenário o que tá teando do cara, meu já tá teando pra antro, ok né, ok ok, ok, ok trepúsculo, duas rotações para a jogadora e vamos ver como é que vai ser agora o jogo dos jogadores que ainda não estão se atacando muito no jogo já tá rodando pessoas só agora não teme não temo antes quando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 nessas horas e mais vai me sendo do na ignorância tormenta o jogador método e tarefa avança agora vamos ali está avançando o jogador método para cima do seu adversário está chegando olha o que baratas baratitas eu peguei de ataque masato para atingir o adversário e está na base principal o jogador método campo de força utilizado para prender o seu oponente ali está chegando ali masato de força foi utilizado olha só quem foi esperto o método de olha ali rapaz está para defender aquele bichinho ali e lá vai para o ataque ali e matou-se o covil de piso do seu oponente mas está agressivo em rapaz mas está muito ativo no ponto do seu oponente aí já está tirando o terceiro abaixo do piso para o trafico vai cair aqui dentro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o foco de três contra o dia que é de um e aí dois dois um vamos nossa e aí e boa para o jogo e aqui no canto inferior o direito representando o clã que o off nós temos o jogador que teve aqui em cima tem o jogador alfafa o jogo em pessoal o que vai dar aqui no jogo é prazer está saindo e posso também está aqui avançando aqui um portal com a sondinha passeando pelo mapa vamos ver agora e voltei pessoal com o celular ali na sala já voltei e a escolta foi lá e foi ver não viu muita coisa não alfafa está sendo sensacional com um marido foi assim e ao ver as aberturas o jogador o jogador que eu sou o segundo anexo e seus sonhos benéficos nunca me chamou da mança em o jogador que está saindo aqui tem um anexo para energético o jogador que está aqui só recuando em jogador jogador vamos ver as vezes que corta aqui agora que o jogador jogador que levantaria escoltando o salário a deputada chegou ali mais um riquezinho matou aquele vamos ver se é eu preciso que o repusco está saindo aqui eu preciso que o repusco está fazendo de sede e a fofa está em só uma base rapaz vai fazer uma linha que nem em louco olha eu não vou mentir é um all-in muito agressivo vamos ver que vai dar o all-in igual do alfafa ainda vai avançando contra o seu oponente ele iria para fazer umas três casamatas tem sim senhor ele já está tirando o que é aquele bichinho e aquela aquela deputada vai morrer mas eu de susto aquela deputada vou ser bem sincero vamos ver como avisa a defesa do Protoss e ali está o avanço em olha como é que está o avanço aqueles marinos estão atirando naquele pila energético e vai para a base para o Kiofafa não é tonto nem nada contra o seu oponente vamos ver como é que vai ser ainda mais que ele tem que desligar o disjuntor sem dizer tem uma chance de vencer essa parte tira uma tarefa e matando seus trabalhadores oponentes que nem louco vamos ver como é que vai ser esse combate ali é broca para tutelada é marines atirando contra os seus oponentes vamos ver como é que vai ser o combate o amigo que jogou outra uma loucura 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 mas o Protoss está sendo melhor nesse combate e GG é o play de vitória do disjuntor é isso ai galera muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo facebook sigam-nos no twitter um abraço e tchau tchau tchau